O que é o Henrique Cristo? O Pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono no Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe os Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o ministério do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar a indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote e introduzir um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou em Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno da adoração e veneração, onde presente, onde sinto, onde potente, o único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículo 5 e 24, e os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo Jesus, antigo e obsoleto. Fizeram prodígios, enganaram, e com o fruto da deliciosa chantagem do dízimo, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu salmo na cruz. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos julgos, dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres dos seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificado, o erro não está em mim. Ensina maldosa a ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro. E vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando osai julgar-me, estarei sem julgados por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou, bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto o meu Pai, que a paz seja com todos meus filhos. Que venham as perguntas. Vamos à primeira pergunta, que é de Albert Einstein. Eu nunca parei para pensar pelo outro lado da frase. O ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Ou seja, espíritos desencarnados não conseguem evoluir no plano superior? Não evoluem pelos estertores cósmicos? Nos estertores do resgate carmático, os espíritos desencarnados resgatam o karma, mas não evoluem. Na hora, quem está evoluído pode subir, que já não ficou com o peso dos pecados impedindo de subir. Agora, quem não consegue subir, fica resgatando o karma, ainda carecendo de incorporar em algum corpo, de algum incauto, para poder dividir a purgação. Mas não é um processo evolutivo que ocorre. O processo evolutivo ocorre justamente no corpo físico do próprio titular. Ou seja, quando ele reencarna, daí ele pode evoluir. Agora, ele não vai evoluir usando o corpo de outro e nem, tampouco, sem corpo. Que daí não tem meio de evoluir. Pelo menos é assim, ninguém é obrigado a crer, que o meu Senhor, meu Deus, meu Pai me revelou. Tenha minha paz. Vandre Gaspar. E a política de cotas para ingresso nas universidades públicas que está sendo adotada pelo governo é uma forma válida para reduzir a desigualdade social? Eu quero insistir em que caso cada um que me faz pergunta, diga a direção onde vive. Não precisa, não. Vandre Gaspar é de Brasília. Vandre Gaspar é de Brasília. É uma forma válida para reduzir a desigualdade social? O ideal seria que não tenha política de reserva de mercado, de reserva de vagas. O ideal seria que a coisa ocorresse naturalmente. Então eu vou explicar a minha opinião sobre esse assunto, sobre as vagas para ingressar na universidade. Na minha opinião, claro, cada um pode pensar o que quiser, mas na minha opinião, inclusive essa fortuna que o governo gasta normalmente do erário público com tal DNA que nunca dá certo, na minha opinião, o vestibular, tudo isso aí tinha que ser feito por um processo de seleção natural, inteligente, que aí faria com que os alunos do ano inteiro, todo o período até chegar ao final do segundo grau, tivessem concentrado em estudar, aqueles que quisessem subir. Então como seria? Que aqueles que tivessem mais nota durante toda a trajetória, a somatória inteira do segundo grau, aqueles que ficassem no topo, que ingressariam no estudo superior, isso seria uma forma natural, psicologicamente natural, espiritualmente natural, socialmente justa, de ascensão social. e não reserva, essa é a minha opinião, reserva por raça, por classe social, nada disso. Outra coisa, a escola pública, na minha opinião, tem que ser de primeiríssima qualidade, porque é uma escola que paga o dinheiro do público, não assim que o indivíduo que vem de classe inferior tem que estudar na escola pública e daí não consegue ingressar na universidade, porque a qualidade do ensino é inferior. Não, na minha opinião, repito, e recomendo que os governantes se acordem, os políticos, que na minha opinião, a escola pública devia ser de melhor qualidade. E aí, a escola particular devia ser assim, digamos, um ensino mesmo nível, mas nunca superior à escola pública, porque como eu disse, repito, a escola pública é a mais cara escola que existe, porque a escola paga com o dinheiro do povo, o dinheiro do erário público. Então, é uma vergonha a escola pública ser inferior aqui no Brasil, porque, na verdade, tem que ser superior. Não podia ter nenhuma escola acima da escola pública em termos de qualidade de ensino, porque, afinal de contas, é uma vergonha para o Ministério da Educação, da Cultura, que ele permita que as escolas públicas fiquem em um nível inferior das escolas particulares. Então, essas discussões, inclusive, eu considero, eu dou a minha opinião, esperando, se isso ofender, paciência, estou entendendo democraticamente a minha opinião, que se as escolas, o executivo cumprisse rigorosamente sua missão, ele jamais permitiria que viesse o vergonhoso escândalo a escandalosa afirmação que quem estuda em escola pública precisa fazer cursinhos, etc., para depois ingressar na universidade. Então, isso é um absurdo, essa é a minha opinião. E, olha, eu vivi na França, viajei a Europa, e vi que não é todo lugar assim como aqui no Brasil, não. Queria que eles estivessem, fiquem bem claros, que em alguns países mais adiantaram a escola pública, que eles estivessem em primeiro lugar. É bom que saibam disso, tá? Então, quer dizer, cada um pense o que quiser, mas essa é a minha opinião. Então, esse negócio de reserva de mercado, reserva de uma cota, poxa, eu tenho filhos, eu tenho filhos, a reserva para a raça negra, eu tenho filhos meus, que fizeram doutorados, sempre na escola pública, do início até o fim. Sério? Então, por quê? Aí, da raça negra, quer deixar bem claro, quer deixar bem claro, que, inclusive, isso é um absurdo, discriminar o povo da raça negra, dizer, dar a impressão que tem que fazer uma caridade para o povo da raça negra, de reservar uma escola para eles. Inclusive, tem um filho meu que fez doutorado faz pouco tempo, que eu disse que jamais aceitaria esse tipo de caridade. E não vamos longe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o recém-eleito, estudou em escola pública, ele é da raça negra, e não tem nenhuma coisa a falar que precisava ter reserva de mercado para estudar. Então, é bom que pensem bastante. O erro está na administração do sistema educacional. Ele está em empurrar tudo com a barriga. Tudo com a barriga. Eu conheço lugares em que a escola pública tem dignidade, que é respeitada. Mesmo aqui no Brasil, conheço alguns lugares onde a escola pública está em primeiro lugar. Tenho em todos a minha parte. Fabiano, de Curitiba. E, quando oramos em nosso quarto com a porta fechada, devemos orar em silêncio ou podemos orar em voz alta? Não precisa orar em voz alta. Ore com voz que tu escutes. O importante é que tu escutes. Então, não precisa orar para tocar tombeira, para a vizinhança escutar. Tu ora porque tu escutes. Então, daí tu escutas, mas teu ouvido tem que escutar. Pode ser como cochichando, inclusive para não chamar a atenção do teu próprio parente que mora no quarto ao lado. Não precisa saber que tu está orando. Fecha a porta e faz a tua oração. Agora, se quiser orar mais alto também, não tem problema. A casa é tua, o quarto é teu, a boca é tua. Faça bom proveito. Agora, aconselho a orar sempre pelo que o Senhor me explicou e me demonstrou, que a tua orelha escute a tua voz. para acionar o teu mecanismo psíquico, para acionar o teu cérebro, para emitir a mensagem. Porque houve quem me perguntasse se podia orar mentalmente. Aí é para preguiçoso, né? Tem preguiça de abrir a boca e falar com o Senhor. Então, eu não posso garantir que orando mentalmente serem ouvidos. Não posso. Eu não posso ter certeza porque o Senhor me instruiu para orar que Ele escute pelo menos. Tenham todos a minha paz. Guilherme Feldins, Rio de Janeiro. Fazer compras no mercado, consertar carro, ou seja, resolver problemas que envolvam dinheiro, pode-se fazer no sábado? Se não tiver alternativa para aqueles que querem guardar o sábado, e não tem alternativa, alternativa, aí, porque Deus vê tudo, porque Ele é onipresente, onisciente, e onipresente. Então, se tu não tens alternativa, faça essas coisas pensando, inclusive, assim, um dia, o Senhor me dá o meio, e eu não precisava fazer nem esses trabalhos no sábado. E aí, ele vê, e um dia, ele se facilita, agora não vai fazer as coisas no sábado por preguiça de fazer no outro dia, ou porque tem algum compromisso no outro dia, e vem querer perguntar para mim isso, então, daí não, só se tu não tens alternativa, daí, como o Senhor vê tudo, Ele vê que tu não tens, daí, uma coisa inadiável, um compromisso inadiável, uma comida inadiável, ou tu não tens outro dia para comprar, aí, tu decomprensias, tá? Mas, quanto menos tu fizer trabalho no sábado, quanto menos tu laborar no sábado, melhor para ter essa intimidade com o Senhor. Deus é um Espírito Supremo, ou uma entidade que não pode ser nominada? Deus é o macrocosmos, e nós todos somos os microcosmos, Deus é o superior, o imenso, o incomensurável Espírito, o incomensurável alma, nós somos partículas dele. Nós, que eu estou me referindo, é nossos Espíritos, as energias que comandam o nosso corpo, que é o Espírito de Deus, a alma de Deus, ela abrange todo o universo, até mesmo nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais horrorosos, inclusive, a presença do Senhor, porque Ele é onipresente. É difícil explicar isto, mas é assim, que ao contrário, Ele seria, Ele não seria onipresente, se tivesse algum lugar que Ele não se manifesta. Aí, nasce a pergunta, então Deus está também sobre as estátuas, que são previstas na Bíblia, o que é pecado adorar, sim, em forma de maldição, mas está em forma de desprezo, em forma que Ele sabe, o Senhor, que foi feita a estátua, por isso que está escrito em Livro de Sabedoria, capítulo 8, que o maldito é o ídolo, obra das mãos humanas, maldito Ele é o autor, então está, mas Ele está em todos os lugares, o Senhor. É quem não sabe pode ler, lá no Livro de Sabedoria, capítulo 14, versículo 8, e depois também em 27, mas, é o Livro da Sabedoria, que só tem na Bíblia Católica, que é a Bíblia dos evangélicos, ela tem falta sete livros, sete livros foram comidos, foram sorriados da Bíblia dos que se dizem evangélicos. Rogério Moraes, via Facebook, se está tudo predestinado nesse universo, inclusive a vida de qualquer animal, como podemos nós termos livre-arbítrio? Aí, que está a diferença, que eu tenho consciência, por isso que eu disse ainda há pouco que eu vim ao mundo sem livre-arbítrio, ou seja, já que ele me fez saber onde eu vim ao mundo, e Deus me deu consciência do significado do livre-arbítrio. livre-arbítrio só tem quem pensa que tem, mas é um um livro embalo, porque se tivéssemos livre-arbítrio, já que ele fez essa pergunta, vamos lá, existe a palavra, então o livre-arbítrio existe, porque a palavra existe. agora, a decisão do nosso destino pode ser agora mesmo, eu vou mostrar para o livre que eu tenho livre-arbítrio, vou desligar agora o computador, claro, pode desligar, mas não sem o consentimento de Deus, tu pode desligar o computador, porque Deus te permite desligar, só que daí é tu que vai ficar sem, tu que vai ficar sem as informações que vem a seguir, aí é o castigo inerente, eu pegar, tu desligou, pode desligar, só que daí tu tens o prejuízo de não poder saber o que eu vou falar a seguir, então é tudo assim, você pode dizer assim, eu vou provar para o INE, que eu tenho livre-arbítrio, eu vou agora para o aeroporto, vou pegar um avião, e vou para qualquer lugar, que eu não tinha planejado, pode ser, mas se tu conseguir ir, conseguir embarcar, lá na frente tu descobrirás que tinha um sentido, que conseguiste, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser, receber lá na frente, uma bênção, se fores feliz lá na frente, então porque era previsto que tu tinha que fazer essa viagem, agora se tu for infeliz, se tiver uma decepção, uma coisa também é porque está fazendo parte da tua evolução, para tu aprender que ninguém tem livre-arbítrio, então o que que eu ensino, para que ninguém se colide com as hostes celestiais, para que ninguém se colide com as leis divinas, eu não digo que tu deves ficar cada pouco pedindo para Deus o que que tu pode fazer, não, eu ensino com tanta simplicidade, que tu deves sempre que falar uma coisa e dizer assim, com a graça de Deus, eu vou fazer isso, tu não tem que fazer com a graça de Deus, ou se Deus quiser eu conseguiria aquilo, claro, tu tem que fazer a tua parte obviamente, mas se tu pensar sempre no Senhor antes de realizar as boas obras da tua vida, tu vai ver como elas serão uma mão invisível, te fortalecerá, para tu conseguir realizar teus intentos, mas tu orgulhosamente disser, que Deus, não tem nada a ver, eu vou fazer, aí tu fica responsável pelo que acontecer ali na frente, mas de novo, sem livre arbítrio, tu resolvesse cavar um buraco negro na frente da tua existência, então, melhor a gente sabendo, tendo consciência que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele é o Senhor indiscutivelmente, que não podemos viver sem ar para respirar, se alguém consegue viver sem ar para respirar, este alguém está acima de Deus, este alguém tem direito de dizer que Deus não existe, se alguém consegue viver sem ar para respirar, este alguém pode até acreditar que sem Deus o sangue dEle continua quente, que quem dá vida ao nosso sangue é Deus, Ele é que dá vida para o sangue, nosso sangue na hora que Deus, que o grande espírito desconecta-se com o nosso sangue e lhe coagula, e na terra cientificamente se chama morte isso aí, mas às vezes a necrosão ocorre não no corpo inteiro, às vezes um dedo pode ser necrosado, porque faltou ali a presença poderosa do Espírito de Deus, é, tem casos que a pessoa perde um dedo, né, por doenças como o diabete, né, e daí a ausência do todo poderoso tem, é um sinal, aí que se descobriu, não é mesmo que todo o diabete pode perder o dedo, perder o dedo, se levar em conta as leis divinas ele pode ter diabetes e nunca perder um dedo, ele pode buscar nas leis e no Senhor a bênção e pode administrar essa enfermidade, melhorado, Curitiba, gosto de tomar uma cervejinha fim de semana, o que o Senhor pode dizer a respeito? estou pecando como é que é o seu dano dele? Melhorado. Melhorado? É, criativo. Uma cervejinha desde que tu não muda a tua conduta, desde que tu não é só uma, que não muda a tua conduta, então tá bom, não tem problema, faz bem, vai dizer assim, porque eu já bebo alguma vez uma cervejinha também, mas aí, ah, mas Jesus, o Cristo não bebia cerveja? Bom, naquele ambiente que eu vivi na minha existência esterrenal, lá não bebia cerveja, era coisa só elite, então, eu vivia mais na periferia, né, então, mas pode tomar uma cervejinha desde que não altere a tua conduta e não pode beber muito também, mesmo que consiga, eu posso tomar mais cerveja e não fico bêbado, mas só que vai deformar o teu abdômen, depois vai ter e transformar num ponto de referência, onde todo mundo vai contar ali onde vale o teu gordo, né, então, tu, deves, pensar, tomar tudo que é demais de veneno, tomar tua cervejinha tranquilamente e pronto, final de semana, é melhor ainda, se der um sono, assim, tu vai dormir, tranquilo, ou assim, tomar muita cerveja, aí tu vai, como se diz em espanhol, virar um buraco, aí ninguém vai gostar da tua companhia, ou um nirvone em francês, está na vista, vamos lá. Roberto, São Paulo, Jesus nunca orou por um quarto, em algumas ocasiões ele orou em público, e agora? Ah, interessante a pergunta dele, agora também eu oro em público, porque eu, inclusive, tenho que orar por todos, então eu oro em público, e o Senhor me deu, é difícil explicar isso, mas me deu autoridade para orar em público, sem que ninguém possa me perturbar, em uma praça pública onde tinha fariseus gritando e tudo, e eu orava o Senhor para justamente amainar a ira dos fariseus que vinham, às vezes, conversar em uma praça pública, seja em São Paulo, na Praça da Sé, seja em Rio de Janeiro, na Cine d'Ándio, ou em Curitiba, na Praça da Boca Maldita, ou lá na Praça de A Dente, e eu orava em público, sim. Então, eu ensino a orar no quarto, e eu, a dois mil anos, orava no quarto, sim, só que também orava em público, porque nem sempre eu tinha um quarto, sabe, meu filho? Então, quando a gente não tem um quarto para orar, até no banheiro, muitas vezes eu oro até no banheiro, eu oro dentro do avião, antes de decolar, e depois que decolou também, para não pensar eu oro só porque não quero que o avião caia, Eu oro, Senhor, sim, aí sou obrigado a orar em público. Mas, claro, também silêncio, discretamente, insisto em dizer que a oração feita no quarto é a mais poderosa, a que dá mais conexão, que estabelece com mais rapidez, a simbiose com o artíssimo. Então, quando eu disse para orar, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, eu não disse que está proibido de orar em outro lugar, e sim, se você olhar bem o texto, está lá, que eu disse que não faça como os escribas, os fariseus, que oram nas sinagogas, ou em pé, nas praças, porque eles oram para serem vistos. Então, mesmo de orar em público, faça com a oração discretamente, para não dar ocasião de outras pessoas pecarem por ti, por tua causa. Então, deixa bem claro que eu orava no quarto, as vezes nada, como eu ensinei, e quero deixar claro também para aqueles que ainda não sabem onde está escrito Mateus 6, versículo 6, que eu ensinava a orar no quarto, com a porta fechada. Eu espero que ele tenha entendido bem, vocês entenderam o que eu falei, então pronto, tenha a minha parte. Hélio, como fica o karma de quem se alimenta com carne de animais? Olha o karma de quem se alimenta com carne de animais, ele paga ali mesmo, na mesma hora. Porque a hora que ele come a carne do animal, o animal, quando ele foi sacrificado, ele teve aquela agonia, aquele mal-estar, aquele desespero, e ele transforma, transporta aquilo ali para a carne. E daí, ele come carne de animal, aquela carne traz ansiedade para o corpo dele, aí ele tem que comer mais que os outros, ele tem mais ansiedade na vida dele, no dia a dia, ele paga ali. Não contrai a dívida karmática, ele paga ali, porque quando tu mata um ser humano, tu contrai a dívida karmática, que é a dívida que o ser humano tinha, passa-se para ti. Quando tu mata o animal para comer, como ele não tem dívida nenhuma animal, tu apenas paga o preço de comer uma carne de um ser que tem muita ansiedade na hora de ser imolado. Esse é o pecado que concerne comer carne. Mas eu sei, eu tenho muitos amigos e filhos que comem carne de todas as partes do Brasil, e eu não estou contra, eu um dia comi carne. Bora, entende? Até 1976, eu viajava alguns quilômetros para comer um cabrito. Então, assado. Mas só que eu, porque eu ainda não sabia quem eu era, não sabia da lei. Foi em 76 que o Senhor me inspirou, me mostrou, antes ainda de saber quem sou, ainda eu era ateu, mas Ele me inspirava sem eu saber quem Ele era. Então, lá no Rio de Janeiro, primeira vez que eu fiquei sem comer carne, que eu disse para o meu assistente, Luiz Fernando Tedeschi, disse assim, olha, a partir de agora nunca mais vou comer carne. Estava lá no restaurante na Fiorentina, no Leme, no Rio de Janeiro, e nunca esqueci, porque era um restaurante que servia um coelho, muitas iguarias, daquele dia em Leandro, até uma ação ficou assim, como é que pode ser? Não, é só um subleiro de espinaquos. Aí depois fui, coisas assim, salada, verdura, e fui acostumado a agregar, então, na medida que a necessidade ia surgindo, amendoim, amêndoas, e foi, 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 e depois, até chegar no México, percorritora americolatina, eu já tinha me tornado assim, bastante apto a ser vegetariano lá no México, então, no jejum que fiz lá no México de nove dias, lá o senhor me deu novas instruções sobre comida, e eu, finalmente, depois do jejum da França, que também foi de treze dias, em São Paulo, eu voltei para o Brasil já preparado para ter resistência a todas as energias nefastas que, porventura, tendem a ser gás de mim. Tenham todas a minha paz, meus filhos. pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Donald, Boa Vista. A Soste é a igreja que veio a substituir a igreja católica? Ela um dia também pode ser corrompida como a católica foi? A pergunta é inteligente, a Soste é do Boa Vista, não é? É, Boa Vista. Donde? Donde? Veja uma coisa, vê como é bom dizer onde é, daí a gente consegue localizar a cidade, porque eu conheço o Brasil todo, eu gosto de ver de onde estou falando. Então, daí, é o seguinte, eu não vim a este mundo para substituir ninguém. E a Soste, que nasceu do Ato Libertário lá em Belém do Pará, não veio substituir. Imagina se ela viesse substituir uma igreja, a Soste. Então, ela ia acabar, sendo como ele perguntou, corrompida, se tornando igual. Não, aí é que está. E o meu pai me mandou aqui para estabelecer o reino de Deus na Terra há dois mil anos. E eu disse para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam por mim. Mas agora, o meu reino não é deste mundo. Eu estava já plantando na cabeça do próprio Pilatos, e da humanidade, que eu ia vir para estabelecer neste mundo, o meu reino. Aí tem uma outra passada na Bíblia, logo a seguir eu posso concluir a pergunta. Tem uma outra passada na Bíblia que diz assim, que eu falei em resminados, que o reino de Deus, me perguntaram quando viria o reino de Deus. mas o reino de Deus não vem com aparência exterior, eu disse. O reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17, 20, né? É. E daí, então agora meu pai me mandou aqui, nada bem que ele não vem com aparência exterior. Então, eu vou implantar o reino de Deus em toda a Terra, sim, mas só que não vai ser um reino físico com igrejas, com templos faraônicos, com batalhos, com ator, não. Ele estabeleceu o reino de Deus aqui por ano em Nordíssimo aqui em Brasília, ele nasceu, ele foi instituído dentro da catedral do Benin-Fará e o intuito de, que meu pai determinou, não foi de anular as palavras que eu disse a Reinaldo que Pedro te responde sobre a estupédia e ficará em minha igreja. E as portas do inferno prevaleceram contra ele. E como as portas estavam prevalecendo, indulgência, vem na sacra, então meu pai mandou praticar aquele ato. E daí, podem ver na internet a Laura de Libertadores em Zé Bíblio e fiz por maior converte. E daí mandou que eu estabelecesse na terra o reino de Deus. Então lá em Belém foi instituído, aí depois ele disse que eu tinha que vir a Curitiba para oficializar formalmente, formalizar o reino de Deus, que ocorreu ainda no ano de 82. E depois já no estatuto estava previsto já naquela época que eu teria que transferir aqui para a capital do país, que é a Nova Jerusalém no Apocalipse 21. Então agora o que eu quero explicar respondendo a pergunta dele, que o reino de Deus não vem para concorrer, para substituir ninguém. Porque o reino de Deus é o único. Ele não substitui ninguém. Ele vem e ele avassala. Ele vai avassalar todas as cidades, os países, porque ele não depende de construções faraônicas. Ele avassalará as nações porque cada casa de cada filho de Deus que aprender e levar em conta o que eu ensino é do imenso e o que eu ensino agora e orar no quarto com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, transformará a sua casa numa sucursada do reino de Deus. sem eu nunca ter ido lá. Ele sentirá as energias do magnético reino de Deus em sua própria casa. Então aí é que está, aí a rasteira geral em todas as falsas profetas, em todos aqueles que esperavam que eu vim aqui construir templos e tal. Então dizem, a igreja do reino de Deus, não. O reino de Deus eu cumpro rigorosamente o que eu disse a Deus grande, que não vem com aparência exterior. Então mais antes disso está lá também nesse mesmo texto de Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu também disse que eu seria antes reprovado por minha geração. Está lá. Lucas 17, versículo 25 a 35, que antes do reino de Deus sem consolidar eu seria reprovado, rejeitado por minha geração. Justo para compreender melhor quem são os filhos de Deus dignos do reino de Deus e quem não são. Aí agora reitero uma vez, mas por que que eu digo que chamam de evangelho aqueles que não levam em conta o evangelho? É mais do que justo que eu ensinei a lei. Aí agora depois de mim vieram os falsos profetas, Mateus 24, versículo 5 e 24, e ensinaram coisas, inclusive Paulo, que foi o primeiro falso profeta. E daí depois eles ensinam, inclusive Paulo confessou que ele era falso profeta em Romanos 3, versículo 7, ali ele confessa que eu com as minhas mentiras, louva, eu, ora, quem diz que Deus precisa que alguém minta para agradecer ele? Se ele já é, não tem nada maior que ele. Então logo aí está. Então os seguidores do Paulo, que são os evangelhos, que eu chamo de evangelhos, porque eles mantêm sobre o dor, são montados metaforicamente os que chantageiam o dízimo do salário deles. Então eu, Henrique Cristo, vim aqui, ah, e também não, não tenho nada a ver com as religiões, não sou religioso, eu sou filósofo, educador, eu vim aqui, igual ao que a doida, educar, ensinar. Eu tenho certeza absoluta que a maioria esmagadora dos que obedecem religiões, igrejas, que vão nas igrejas, tenho certeza absoluta que eles nunca viram, não lhes foi mostrado Mateus 6, versículo 6, porque vocês vissem isso ali, compreenderiam o que eu estou falando e se tornariam verdadeiros evangélicos, e não evangélicos, porque o evangélico quem é? Teoricamente, alguém que leva em conta o evangélico que eu ensinei, aí outra coisa, o evangélico que eu ensinei, é o que eu falei, as invencionistas que implantaram lá em meu nome, não veio de mim, o que eu falei é que é o evangélico, quem segue em conta, leva em conta o que eu falei é o evangélico, por exemplo, também, os evangélicos nevem o renascimento físico, a reencarnação, eu falei lá, isso está escrito na Bíblia, que eu disse que João Batista era o Elias, como podia ser o Elias se não o renascido, então, logo, para aqueles que levam a sério o que eu ensinei a dois bilhões, esses são verdadeiramente os evangélicos, são raros, não tem pouco, não tem muito não, e o resultado são evangélicos que aceitaram o julgo do falso profeta, aceitaram que ele impusesse as mentiras de Paulo, tem três textos na Bíblia em que Paulo confessa a sua condição, três, o mais importante é esse que eu acabei de citar, por isso que eu digo que ele foi o primeiro falso profeta, mas Deus permitiu o que ele disse, que eu deixava em claro, ninguém deve odiar Paulo, ninguém deve odiar os falsos profetas, deve compreender que estava previsto isso que eu anunciei a dois bilhões que viriam antes de mim, então, o primeiro texto que tem lá em que Paulo se denuncia, é quando ele diz assim, 1 Coríntios 15 1 Coríntios 15 e 9 ele diz assim, efetivamente eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, ele assistiu pessoalmente ao assassino de Estevão, muito bem, esse é um dos textos em que ele confessa a sua condição, outro é em Gálatas 1 versículo 7 em que ele diz que mesmo que um anjo do céu viesse ensinar outro evangelho diferente do que Cristo deixou seria anátema nisso, logo ele ensinou o evangelho dele por conta dele, emanou que as mulheres deixassem o cabelo crescer, emanou que elas devem instrucionar ser escravos de seus maridos, coisa assim, por conta dele, o instituto bispo, isso por conta dele, mas tudo bem, eu tenho que reconhecer que Deus permitiu que Paulo existisse, porque justamente na condição de mentiroso, ele conseguiu gasto para divulgar o evangelho, porque junto com as mentiras, ele divulgou o evangelho também, se esse é o preço, então reconhece que Deus permitiu, porque ele tinha essa função de divulgar no mundo inteiro o evangelho, e os sucessores dele, que são os pedidos nasceram da vida, os donos das igrejas, também, aleluia, aleluia, sangue de Jesus tem poder, quero deixar claro também que Jesus é um nome obsoleto, a partir do momento que o Senhor disse que eu tinha que assumir o meu novo nome, que eu paguei com sangue na cruz, Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo, como ele disse que eu viria com um nome novo, como ele disse que eu tinha que assumir o nome que me foi concedido por ele, porque ele é que inspirou Pilatos a escrever Ingrid, os meus adversários disseram, não, não escreva Ingrid, não, o que eu escrevi, escrevi, aí estava, era o poder de Deus sobre Pilatos na inconsciência, claro, então daí, depois de tudo isto, então, o meu nome novo é que conta, aquelas pessoas que ficam invocando Jesus, Jesus, olha, quando uma pessoa invoca Jesus, ela está invocando padeiro, uma profissão nobre, eu também já fui padeiro, está invocando cafetão, tem cafetão com o nome de Jesus, está invocando criminoso que tem o nome de Jesus, então, quer dizer, por isso que meu pai me mandou com o nome novo, o nome que custou o preço do sangue, disse o Senhor, na verdade, foi lá em Muita Terra, na França, quando eu estava fazendo o jejum, lá em Muita Terra, cerca de 50 quilômetros de Paris, que o Senhor falou que eu tenho que dizer assim, Senhor, eu tenho que falar da humanidade, que o meu nome custou o preço do sangue, e por isso que eu explico isso, ele disse que por isso que o meu nome é diferente, que é o nome que eu paguei como eu saio na cruz, Então, eu quero deixar isso tudo bem claro, e que cada um deve, em cada cabeça uma sentença, cada um deve, quero saber essa pergunta conclusiva. Mas hoje é a igreja que veio a substituir a igreja católica? Pois é, é isso que eu queria deixar claro, então, que ninguém é obrigado, e quando eu estou falando, não, muitos serão chamados e poucos os escolhidos, está bem previsto nas Sagradas Escrituras, logo, logo, se alguém não entender o que eu falo, não tem problema, quando eu disse muitos serão chamados e poucos os escolhidos, eu disse aquilo que acontece hoje em dia, aqui mesmo, nesse estado, eu estou chamando, na televisão, quando eu vou, nas mídias, estou chamando, agora, poucos são os escolhidos, por quê? Por quê, meus filhos? Porque eu não escolho muitos? Não, porque não sou eu que escolho meus filhos, por isso que poucos serão os escolhidos, quem escolhe é meu pai, Senhor e Deus, e como ele escolhe? Como? Qual é o segredo para escolher alguém? Qual é a metodologia? Ele escolhe alguém quando ele revela para alguém quem eu sou, aquele momento em diante, a pessoa pode se considerar uma escolhida porque ele vê, mas não é porque, isso não é para quem quer, isso é para quem pode, muitos, quantos, quantos, eu me diz, ah, Senhor, como eu queria que Deus me revelasse, que me provasse que eras o filho dele, olha, em Paris, em Maci, eu me lembrei agora, por causa dessa questão, de um cidadão, um médico, um médico, inteligente, a história dele é muito interessante, tem até uma foto concernente ao que ele fez lá na França, guardando os arquivos, este médico, o Neil estava lá em Maci, na rua número 1, na Bela Fontaine, em Paris, e reunido com vários esoteristas, a casa pertencia ao Christian Aubry, que era, não é, ninguém é obrigado, o Judas, reencarnado, ele confessou, então ele era um oficial do exército, e era também graduado da Rosa Cruz, e na casa dele tinha, vinha todo dia, muita gente me ver, toda gente da, das amizades dele, e naquele dia, aquela noite, foi uma noite, muito estranha o que aconteceu lá, pena que não dá tempo para mandar buscar nos arquivos, a foto, foi uma coisa muito estranha, o que aconteceu naquela noite lá, apareceu, depois que eu fiquei sabendo que ele era um médico, mas ele até já veio meio, veio com o sapato branco, mas depois eles confirmaram que ele era um médico, que era um rosa de cruza, ele fez uma coisa muito estranha naquela noite, que por conta disso, eu acabo me lembrando agora, de que, como se esforçam para saber se eu sou ou não, então ele pegou, trouxe uma cruz do tamanho daquela que eu fui crucificado, quase o tamanho daquela, quando ele chegou, imagina, trouxe amarrada em cima de um veículo grande, e chegou lá, aquele barulho todo, os que estavam ali, fogo, todo mundo, não conhecia ele, ninguém sabia que ele ia trazer aquela cruz, coisa estranha, foi uma das visitas mais estranhas que eu tive em Maci, na França, na Rue de la Fontaine, número 1, daí, inclusive nos arquivos da sua tem fotos dessa cruz que ele tirou, quando ele trouxe essa cruz, eu pensei, o que é isso? Claro que eu vi, vai ser um gesto fanativo como a gente vê pela televisão, às vezes, que tem pessoas que ficam cargando uma cruz para pagar promessa, eu cheguei a pensar que era uma coisa assim, daí ele pegou, olhou para mim, e disse assim, olha, há muitos anos atrás, recebi uma ordem aqui na minha cabeça, que comprasse, mandasse vir da América Latina, madeira, fazer uma cruz, enquanto que eu não obedeci, essa hora, minha cabeça continua sendo atingida, de novo, até que eu obedeci, mandei vim da América Latina, essa cruz aqui, madeira, ela veio de Cuba, dizer, e comprei essa cruz, a madeira, fiz a cruz, um dia, num outro programa, você pode mostrar para quem quiser, se alguém vir, a foto da cruz, aí, quando ele falou todas as coisas, que eu entendi, porque ele tinha que trazer essa cruz, mas espera aí, ainda não chegou a hora que a pessoa que necessita saber quem sou, daí eu peguei, eu estava sentado, ele disse assim, se eu permitia, deixou a cruz posta, que ele lavasse meus pés, eu digo, achei estranho, mas como eu já tinha então entendido por que ele trouxe a cruz a seguir, vou lhes explicar por que, eu digo, tá bom, então ele me concentrou, tomou a bacia, foi lavar meu pé, e lhe dava meu pé, e dava meu pé, e dava assim, é, pé, ele dizia, se lhe der, se tonfis, je demande, savoir, que ele queria saber se eu era filho de Deus, pé, ele ficou com uma mantra, assim, durante uns minutos lavar, meu pé, meu pé está lavado, pronto, acabou, arrebenta, sem finir, daí, eu, lavei o pé, eu subi para o andar, onde eu, me alojava, que era um alojamento, assim, bem amplo, assim, era uma, a parte de cima da casa inteira, só tinha lá um banheiro, o restante era o meu alojamento, né, que eles me cederam, que o, o Cristiano Obrí me cedeu, para eu, ficar os dias que eu fiquei lá, até fiz um jejum lá também, daí, o senhor disse, tinha uma poltrona lá, ele disse, que eu tinha que mandar colocar a cruz atrás da poltrona, e eu colocaria a cruz atrás da poltrona, ele disse, que era para eu sentar ali, né, e que o dono da casa, que era o Cristiano Obrí, mandasse vir um fotógrafo, fotografar-me sentado ali, na prenda cruz, essa foto, eles tem aqui nos arquivos da SUS, se quiserem, no sábado vindouro, podem ficar, vocês podem trazer essa foto, mostrar para eles no sábado vindouro, né, daí, eu sentei, vamos ver, porque lá eu tinha 30, e 3 anos, 32, vejam bem, eu sentado ali, tiraram a foto, e o fotógrafo, ficou muito bravo, tirou a foto, porque ele foi contratado, disse, não penses, que eu estou tirando essa foto, porque eu creio, eu consigo dizer, ah, isso é uma barbaridade, vocês sentaram ali na prenda cruz, e eu expliquei, que a missão daquele homem, é trazer aquela cruz ali, para que todos, que ali estavam, me vissem, pela primeira vez, não mais pregaram na cruz, e sim, sentado, na frente da cruz, e aqui, tinha, eu tenho uma cruz, aqui atrás, só não tem, porque eles passam, não permite, por enquanto, mas quando eu estiver em um local maior, que eu vou colocar, de novo, por ordem do artíssimo, a cruz, como eu estava lá em Curitiba, como podem ver, que é o símbolo, meu pai disse, que é necessário, que a humanidade veja, que eu não sou um boneco pregado na cruz, e que não estou mais na cruz, mas foi um momento muito forte, muito chocante, quem vê, essa forma vai perceber, que é uma coisa, que tudo aconteceu naturalmente, e eu então, finalmente, sentir as diferenças, inclusive, ante-olhares dos presentes, que eram um desenho de pessoas, que, como era diferente, eu ser visto, não mais na cruz, e sim, sentado, numa poltrona, na frente da cruz, que essa poltrona simbolizaria, o trono, que aqui está, tem toda uma história, uma simbologia, em toda a minha trajetória, esses dias, eu dando uma entrevista, para a Rádio Jovem Pan, na Paraíba, até ele me perguntou, o apresentador, muito digno, que Deus o abençoe, muito respeitoso, que ele perguntou para mim, como é que fica, né, ele disse para mim, como é que fica, que essas pessoas, que não creem, não sabem quem sou, eu disse assim, olha, para alguém saber quem sou, tem que, além, como eu disse ainda pouco, ser revelado por Deus, e depois conhecer minha história completa, já conheço o caso, de pessoas, que foram estudar minha história completa, e no transcurso do estudo, lá pela metade do estudo, acabaram tendo a revelação, e daí sim, então tiveram muito prazer de estudar até o fim, e tem outros que não conseguem estudar minha história, sem intermitir de pessoas, que começam a ler o livro despertador, que é a primeira parte, e que daí não podem, olha só, querida filha, ela foi lá buscar, é aquela foto de Maci? É. É. Acabei, então, olha, não sei esperar a semana que vem, olha só, por aí tem a Susanita aí, que foi prestar esse serviço, né? Olha, que bom, foi lá no arquivo, eu não sei o que fazer, não sou bem, é a foto do Judas, Ah, do Judas, esse aí, o Cristiano Brick, que era o meu anfitrião, o irmão, que ele estava com a minha sacola ali, ele era o único que pegava a minha sacola, olha só, você até faz um cristiano, tem data escrito atrás, você fala, e vai, é que tinha embaçado, ela já chegou muito perto, tinha embaçado, agora deu, olha a competência, muito bem, um ponto pra runar, vai lá buscar, às vezes um gesto desse vale, pronto, assim, ilustrei minha explicação, deixa eu subir, traz aqui só essa bíblia, eu vou olhar, não é outra, pois é, que pequenininha essa foto, não é? Eu não achei a maior coisa, não achou, pois é, então está aí, veja uma mulher diferente, os anos passaram, né, meus filhos, que interessante, viu, alguém disse que viu, ele tem quem, entendeu? Se não está atrás, ele chega atrasado, chegou atrasado, não chegou lá ainda, que coisa, que coisa que demora para chegar lá, meus filhos, pela demora para chegar, eu falando aqui, que a, Suzana trouxe a porta, eu tenho agora, mas a sequência estava indo, a culpa da, da minha, ah, tá, quer dizer, vitamina não é só aqui não, então já, retiro minhas excusas, porque eu vejo, eles vão também, que falam uma coisa lá, em Rio de Janeiro, e o, 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 o apresentador aqui da televisão fica, ah, agora sim, ah, então aquele tempo, tá bom, entendeu? Não é verdade? Em mandarim, se chama de lei, isso aí. Como? Em mandarim, é, de lei que se chama. De lei? De lei. Ah, em mandarim, está acabando de falar que se chama de lei, é porque eu considero mandarim, a linguagem da informática, que é um idioma que eu não domino, eu nem pretendo dominar, é muito complicado esse idioma da informática, fico humildemente no meu, francês e espanhol e português, sabe? É a demora mesmo, é a demora mesmo, se modifica. Pois é, mas antigamente quando era via satélite, a coisa era direta, não era, lembra? Sempre demora. É? Você não tem demora? Três segundos. Ah, pois é. Mas só, vamos adiante, até ouviram, é que eu estou, eu não sou profissional. Quero que eles estão, os que estão em casa me ouvindo, compreendam, que eu não sou profissional, que eu estou aqui, como se fosse sala na minha casa, na casa do meu pai, quando eu estou falando com os meus filhos, e eventuais internautas, que ainda não sabem quem sou, mas eu estou aqui, eu não vou ficar aqui fazendo como é que se diria, eu sou natural, quem pensa o contrário, tem que abrir melhores olhos, porque eu sou natural, meus gestos são naturais, eu me movimento, sempre, como se eu fosse um sonado, porque eu sou viado pelo meu pai, ele é o senhor, o meu senhor, como o Hugo já veio aqui nos, algum estado, mais uma pergunta, já que a minha conversa aqui foi muito comprida, em casa, em família, estou falando da minha família aí, Heraldo Favero, Cuiabá, gostaria de saber a opinião de Ili sobre o estado de Ginas, onde pessoas se dizem capazes de limitação com essa prática, interessante, Cuiabá, muito bem, o seguinte, essa limitação aí, eu, eu venho acompanhando isso há muitos anos, venho estudando, analisando, tudo o que me chega disso aí, eu vou analisar, e, por enquanto, eu só tenho visto, limitação sempre como auxílio de algum acessório, por exemplo, no carnaval lá do Rio de Janeiro, uma vez, um cidadão por todo o meio do povo, assim, montado, não sei, não que, isso é o aluno, né, então, agora, levitar, fisicamente, sem nenhum acessório, disfarçado, até agora não vi, e se existir alguém que consiga fazer isso, por favor, venha aqui, levitar no quintal da casa do meu pai, pode vir, e eu vou mandar filmar, e vou dizer, não, efetivamente, esse aqui levitou, né, porque sempre tem um, sabe, no caso de andar sobre as águas, tem o caminho das pernas, né, que o, né, que o Pedro não conhecia, então, quer dizer, que eu sempre digo assim, eu sempre digo assim, ó, que eu ando sobre as águas, sim, sempre andei, mas, em espírito, de carne e osso, ninguém anda sobre as águas, quero deixar isso bem claro, entende, ninguém, entende, para Deus, tudo é possível, menos contrariar as leis que ele mesmo criou, no assunto de alguém, conseguir, andar, sem ajuda de nenhum acessório, vem aqui fazer isso, que eu sou o primeiro a mandar filmar e dizer perante o mundo que aquele aí excepcionalmente evitou, alívio, agora, até agora, nos meus 64 anos de existência, 43 de vida pública, nunca vi nada comprovado, assim como também vejo os óbvios, e isso, que aquele outro, que apareceu, depois, quando vai ver lá no fundo, no fundo, era apenas um embuste, eu vi três casos diferentes desse gênero, em que eu pude ver que era embuste, então, agora, o dia que algum óbvio, efetivamente existir, porque, o que eu sei é um aparelho que se movimenta por energias eletromagnéticas, inventadas por homens, para espionar homens, e daí ficam, dizendo que é de outro planeta, para que ninguém saiba de onde ele vem, essa é a minha conclusão, agora, se eu vi alguém me provar o contrário, eu sou o primeiro a reconhecer que eu sei, sempre reconhecer, quando a verdade chegou dentro de mim, sempre, então, assim, levitar, sobre água, sobre, ou sobre, sei lá, esses tempos eu vi aí, na, aliás, mandei até colocar, sugeri colocar no sideral, um cidadão, que ele estava com um monte de gente vendo ele, ele, ele ia sobre as águas, até com a camisa vermelha, e daí, mas só que tem um momento, que dá para ver, que ele parou e não foi mais, entende? Ele parou e não foi mais, aí, terminou a gravação, o povo, tudo lá vendo, olhando, ele foi andando, vocês viram isso? Um tamisão, ele andou no tamisão, lá dentro do outro. Isso, no tamis, ele andou, depois parou e não foi mais, né, aí, Carol tira as suas conclusões, né, também, onde é que foi outro que falaram, não por mim, sobre esse ato, o que foi que falavam outro aí? Do padre do balão? Ah, tá, tá, é, tinha um lá em Paranaguá, que quis voar com balão, né, foi, até conhecido como padre baloneiro, eles quisessem contar com Jesus, e por incrível que pareça, ele se encontrou com a estátua lá no Rio de Janeiro, a estátua, chamada de Cristo Redentor, porque ele foi, foi engolido pelo mar ali em Paranaguá, entre Paranaguá e Santa Catarina, e depois o corpo dele foi achado lá no Rio de Janeiro, segundo eu vi pela mídia, ele conseguiu o que eu queria encontrar, mas só com a Cristo da estátua, ele sabia que eu estava aqui, aqui, e assim, muito bem, então daí o que mais? Qual era outro que tinha aí também? Vi muitos casos, bom. O Dorel está aqui, eu senti, tu filmou só quando eu estava, já disse que ele estava levitando. Ah é, também o outro que ela levantou essa premissa aí, que o cidadão apareceu levitando, onde foi isso mesmo? Ah, ele estava no YouTube. Ah, no YouTube, ele estava no YouTube. Aí, mas só que só aparecia, só podia filmar quando ele já estava sentado, quando ele já estava sentado, engraçado, né, que os detalhes são muito importantes, né, então, aquele que estava lá no Thames, eu queria ver ele ir, naquele dia, ele só fez, ele fez fazer um zigue-zague, fez um pouco para cá, um pouco para lá, e queria ver ele voltar para perto. É isso que eu queria ver. Foi em direção, foi reto, é, foi retinho, e parou. Pode ver, estava, eu falei, tanto é que eu sugerei que colocasse no sideral, não estava no observatório sideral, então, para quem quiser ver, eu vejo essas coisas todas, por isso que é o observatório sideral, que ele está observando tudo, e eu vejo essas coisas todas, acompanho, vejo que faz parte do folclore, das mágicas, né, mas só que temos que separar as coisas, né, eu não acho feio, alguém fazer uma mágica, acham até interessantes as mágicas, só que temos que reconhecer o que é uma mágica, temos que saber o que é uma mágica, entende? Então é isso, pedi ao Pai a bênção, lembrando sempre, meus filhos, que, na luz do meu Pai, Senhor Deus que é em mim, eu continuo amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, obviamente, coerente, com a lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente, a desigual, na medida em que se desiguala, é bom que isso, fique sempre bem claro, porque o meu coração, só vibra, por amor, e para o amor, não tem, espaço para mais nada, no meu coração, como há dois mil anos, para que se diz, ah, mas eu já vi o Inri, em Correisano, ou eu vi ele, na hora de praticar, a hora de libertário, não, há dois mil anos, não me escutei os milhões do tempo, está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse 3, versículo 19, que eu disse, eu, aos que eu amo, repreendo e castigo, seres zelosas, pois, não há paradoxo, é sempre, por amor, até o ato libertário, o meu gesto, mais amoroso, que eu quis mostrar, para a humanidade, que eu estou aqui, de carne e osso, que não carece, de que alguém fique, se frustrando, dentro de uma estátua, é só isso, que tem, todo o dia, paz, vou pedir ao Pai, a bênção agora, os internautas, que estão chegando agora, seja quem for, que precisam, o dia de nós, quando nos dias atuais, todo mundo precisa de bênção, então, quem quiser participar, não é obrigado, mas se quiser participar, só põe a mão assim, nessa posição assim, não assim, assim, e o Senhor, derrama sobre, nós, abençoamos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto, quantas horas temíveis, tu não descobre, tu não veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, para todo sempre, ó Pai, que eu passe, segundo todos, quero informar, do Ozan, de me pedir, que a partir de semana que vem, o programa, será diário, realizado, e ao sábado, continua sempre, ao vivo, mas, todo dia, às 11 horas em diante, estará, a programação, para que aqueles que não puderam ver, duro, no sábado, podem ver, no sábado, todo dia, diariamente, como bem claro está, estará no ar, o nosso programa, em toda a minha paz, óbvio, não, e regresso.tv, uma excelente semana para vocês, e até sábado que vem.